E um líder comunitário foi esfaqueado e teve o carro roubado no fim da tarde de ontem em Arassatuba. A polícia ainda investiga, gente, a motivação do crime, que teria sido praticado por dois homens conhecidos dele. Priscila Andrade está por dentro do caso. Oi Priscila, bom dia pra você. Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra todo mundo. Imagina só, você sai de casa pra acertar uma dívida e recebe como pagamento uma agressão e ainda perde uma parte do seu corpo. Pois foi isso que aconteceu com o Damião Brito, ele que é um líder comunitário bastante ativo nas redes sociais, quando foi surpreendido por uma promessa de pagamento. O que a polícia já sabe? Esse crime aconteceu na tarde de ontem, em uma das ruas mais movimentadas aqui, que é a Rua Baguaçu, muito movimentada pelo horário, inclusive. O Damião Brito, ele ia fazer uma cobrança de uma dívida antiga com duas pessoas que ele conhecia. Esses agressores são pai e filhos e na hora que conversaram, houve uma promessa de pagamento. Essa promessa de pagamento tinha uma condicionante, desde que os três fossem ao banco para poder retirar o dinheiro. E aí o próprio Damião entrou no veículo, no HB20 branca, e aí foi surpreendido por uma emboscada. Ele foi atacado por trás com uma faca que o pai trazia. Nessa agressão, vias de fato, ele foi atingido no pescoço, nas costas, e ainda perdeu o dedo mindinho da mão esquerda. Ele tentou, Jéssica, se desvencilhar do cinto de segurança, quando o filho do agressor assumiu o volante. E aí ele se jogou o carro em movimento. Inclusive, segundo testemunhas, ele ainda foi arrastado por alguns metros. E aí ele conseguiu se jogar e acabou caindo em frente a uns portões da empresa de distribuição de água e esgoto aqui da cidade. Esse crime foi testemunhado por populares, tanto que quando viram o Damião caído, chamaram a polícia, o resgate. Inclusive, ele está na Santa Casa de Aracatuba. É possível acompanhar nas redes sociais, pelas publicações de familiares e amigos, a recuperação dele. O que está acontecendo agora é uma tentativa de recuperar o carro. Tanto que se você vira o HB20 branca, a placa FPY-9B69, entre em contato com a polícia. Porque nem os agressores e nem o veículo, por enquanto, foram recuperados, foram identificados. Porque eles tomaram direção sentido Birigui, ainda na segunda-feira. Bom, enquanto o Damião Brito prestou o depoimento e está ainda internado, se recuperando, a polícia, eu já adianto, que já sabe a identidade dos dois, mas a gente não vai divulgar os nomes para não atrapalhar as investigações. Jéssica. É uma história bem estranha. Os bandidos não tiveram medo nenhum, né? Porque eles, com tudo isso, aconteceu ontem no finzinho da tarde, 5, 6 horas da tarde, num ponto da cidade de Aracatuba, em que há bastante movimento ali na Baguaçu. O fluxo de carros é muito grande, de pedestres também. Tem uma empresa, né? Ali fica a concessionária de água e esgoto da cidade, bem em frente, onde então essa vítima teria caído. E agora a polícia vai tentar identificar esses autores, confirmar essa identidade e prendê-los. Priscila, só repete, por favor, a placa do veículo, para que o pessoal de casa consiga também anotar, porque se ver alguma coisa, dá para denunciar para a polícia. Pode ser? Exatamente. Já tem uma baixa de queixa a crime, de usurpação do veículo, mas a placa é FPY9B69. Então, FPY9B69 é uma HB20 branca. É só entrar em contato.